Bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Pai Rafael ao vivo Pessoal, como prometido, tá? Nós vamos fazer ao vivo, tá? Um ritual que é pra quebra de demanda Um ritual pra quebra de maldição Um ritual ao vivo pra quebra de macumba Bom, quem assistiu a minha live durante o dia? Quem assistiu a minha live durante o dia? Boa noite, boa noite Quem assistiu a minha live durante o dia? Quem assistiu a minha live durante o dia? Boa noite, boa noite Então, pessoal, é pra gente quebrar aí Esse todos os ritual De macumba De magia negra De amarração Feita pra você que você não quer Vamos lá Peguem aí na sua casa agora Um ovo Pegue uma vela branca Pega um copo com água Um lugarzinho pra você acender a vela E uma caixa de fósforo ou isqueiro Vou aguardar uns minutinhos pra todo mundo pegar, tá? Boa noite Boa noite, boa noite pra todos Vão pegando aí, pessoal O pai atrasou um pouquinho Porque o pai tava fazendo trabalhos Então muitas pessoas aí receberam as fotinhas do trabalho Que o pai tava fazendo Tá? Quem pegou esse material aí Já vai falando Eu peguei pra gente agilizar a nossa live, tá? Gente, quem tem vela Pega a vela Quem não tem a vela Não pega a vela É, quem não tem ovo Infelizmente não tem como fazer Vamos pelo menos 20 pessoas Amarela não Gente, quem não tiver a vela branca Não tem problema Pega só a água e o ovo Quem não tiver a vela branca Pegue somente o ovo e o copo com água Rapidinho, pessoal Pra gente fazer ao vivo Vai lá na cozinha, rapidinho Copo com água Pode, só com água e o copo Ótimo, Rosana Rosane, né? Cícera Cícera Gomes Boa noite Boa noite Penha Água e o copo Ok? Já peguei Maria Por que, pessoal? Que a gente tem que pegar junto Porque a gente vai fazer junto Pra depois não É... Como é live Depois que a live vai acabar Não vai adiantar Me perguntar Como faz Que aí não vai resolver Porque aí a gente já pegou O material que precisa Tá bom? Já peguei, pessoal Tudo pronto Podemos começar Quem pegou o copo com água O ovo e a vela Fala aí Eu peguei Os três Ou quem pegou só Entendeu? Vamos saber Quem não tiver Pegou O Fran Pegou os três, né? Isso Isso aí Vela branca, gente Todo mundo precisa ter em casa Macumbeiro Que é macumbeiro Tem que ter Vela branca em casa Ótimo Então vamos começar Então vamos começar Pessoal É... Acenda Pra quem pegou a vela Tá? Pra quem não pegou a vela É só aguardar Quem pegou a vela Acenda a sua vela Acenda a sua vela Ó Acenda a sua vela Tá? Acende a sua vela Pra quem pegou A vela Acenda a sua vela Acenda a sua vela Coloque aqui, ó Copo Já tô sentindo a energia Já estou me arrepiando Olha pra vocês verem, ó Ó Já estou me arrepiando Quem tá se arrepiando aí Quem tá sentindo a energia Quem tá sentindo a energia Quem arrepiou Tá? Ó Olha O pai já tá todo arrepiado Ó Sente a energia Ó Mais uma vez Ó Muito arrepiado Tá, pessoal? Vamos lá Cada um faça aí Um pai nosso com a ave maria E oferece pro seu anjo da guarda Em voz baixa Vamos lá Axé Pai nosso e ave maria Pro seu anjo da guarda Em silêncio Vou ficar em silêncio Pra mim poder fazer pro meu Tá ok? Ok Pai nosso e-mail 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 Feito pessoal, foi Já fiz o meu Pai Nosso com a minha Ave Maria Já ofereci para o meu anjo de guarda Todo mundo fez? Quem está sentindo a energia? Quem está arrepiando? Eu preciso saber quem está arrepiando Quem está pegando essa energia? Boa noite para quem está chegando agora Quem está sentindo essa energia muito gostosa Não está pessoal? Eu ainda continuo todo arrepiado Eu ainda estou todo arrepiado Isso é uma presença muito boa Isso é uma presença muito boa Tudo que tiver no seu corpo agora Tudo que tiver na sua casa Toda macumba Todo trabalho ruim Que foi feito contra a sua vida Vai sair agora Porque agora nós vamos começar a fazer o trabalho Tá ok? Vou virar a câmera para mim agora Oi pessoal, tudo bom? Deixa eu me acertar aqui Olá pessoal Vamos começar Está um pouco escuro aqui Devido ao ângulo que eu estou Mas eu vejo que dá para vocês me ver Aqui sem problemas Estou um pouco pretinho Mas dá para vocês me ver Vela está acesa A água está ok Pegue agora O seu ovo Coloque o seu ovo Na sua mão direita Fecha Obrigado Coloque o seu ovo Na sua mão direita E fecha Faz dentro de casa Eu estou no quarto Pode fazer em qualquer lugar da sua casa Pegou o ovo na mão pessoal Fechou? Pode pegar e fazer agora Neta Reis Acende uma vela branca Com um copo com água E reza para o seu anjo de guarda Um Pai Nosso E uma Ave Maria Faz sem a vela Pega um copo com água E um ovo Faz um Pai Nosso com a Ave Maria Mentalmente E ofereça Para o seu anjo de guarda Pegou pessoal O ovo na mão direita Desse jeito aqui Pegaram? Vamos rapidinho pessoal Porque o Pai Nosso Tem que fazer uma pumba ainda Todo mundo pegou já? Faz sem vela pessoal Só o copo com água e o ovo Colocaram pessoal O ovo na mão direita Digita aí para ele Para poder ver Pode ser ovo de qualquer cor Ótimo Então vamos lá Fecha o seu olho Com o ovo na mão E repita Conforme eu vou falar Ó Salve as almas Se você se arrepiar É normal Começou me arrepiando muito Ó Salve as almas Eu quero que esse ovo Simboliza com o olho fechado E vai passando esse ovo agora Falando no seu corpo Na sua cabeça Vai passando no seu corpo todo Até na sola dos seus pés Tá ok? Eu vou fazer sentado Porque eu estou na live Pode se levantar Com o ovo na mão Olho fechado E vai pedindo Toda energia ruim Toda macumba Toda demanda Que tiver sido Feita Para você Para a sua casa Para o seu comércio Para os seus filhos Para os seus parentes Que entre tudo no ovo Vamos lá? Ó Vou fazer em voz baixa Porque Não é não Eu vou tirar o áudio Para poder fazer para mim Mas fiquem assistindo Tá ok? Fiquem assistindo Tchau Pronto pessoal Algum ovo aí Quebrou na mão de alguém? Algum ovo quebrou na mão de alguém? Se algum ovo tiver quebrado Me avise Pode fazer depois Não? Tudo mundo ok? O ovo na mão ok? Nenhum ovo quebrou não Né? Podemos continuar? Podemos continuar? Passa no cabelo Principalmente no seu ori Principalmente no pescoço No peito Nas costas Pode Pode fazer amanhã Vai pedindo aí Para tirar todas as energias Certo pessoal? Agora Vamos fazer o seguinte Vamos voltar Para o copo com água Tá? Ó Voltamos para o copo com água Agora que é a parte Interessante Eita Ficou tonto É sinal de macumba Agora pessoal O que você vai fazer? Você vai pegar O ovo Presta atenção Vai quebrar ele aqui No copo E vai abrir Se a clara do seu ovo Melhor Se a gema do seu ovo Coloca a vela aqui atrás Se a gema do seu ovo Ficar feia Ficar escura Ficar Estranha Ficar como parecendo Teia de aranha É macumba Vamos lá? Todo mundo quebrando junto Ó Ó Todo mundo quebrando Ó Ó o meu Ó Ó Olha que maravilha Pessoal O meu não tem nada Ó Tá em perfeito estado Ó Vou mostrar para vocês Ó A água tá normal A gema tava no fundo Ó Vê como de vocês Ficaram aí pessoal Vê como de vocês Ficaram Vou voltar a câmera Para mim Vê como de vocês Ficaram Pessoal O seu Deu teia de aranha Tira a foto Dessa teia de aranha E me manda No meu WhatsApp Para quem ficou Normal Está ótimo Para quem O ovo Ficou normal Igual o meu Ó Vou mostrar o meu De novo Ó Olha o meu Ó Normal Ó Nada de errado Tá Para quem O ovo Deixa eu Bloquear Essa pessoa Aqui Calma aí Para quem O ovo Ficou estranho É Ficou Diferente E se o ovo Está normal Não tem Macumba Então Se sua Cabeça Está doendo Márcia Entra Em contato Comigo Pessoal Para quem O ovo Ficou estranho Com cor Diferente Ou Que não Está legal Entra Em contato Comigo 021 9 90 26 74 12 Pode Entra Em contato Comigo Agora Que eu Vou Te responder Agora Isso Para qual Está aparecendo Teia de areia Branca É macumba Na tua Vida É macumba Na tua Casa Então A clara Não pode Separar Da gema A gema Não pode Quebrar Se a gema Quebrar É macumba Na sua Vida Vou repetir O número Bem devagarzinho 021 9 90 26 74 12 Pessoal Alguém Que sabe O meu número Pode digitar Para mim Por favor Porque Eu estou Na live Eu não consigo Digitar Porque eu estou Pelo celular Alguém Tem como Digitar O meu número Para mim Que sabe O meu número 21 21 9 90 26 74 12 Pessoal Se tiver Teia de aranha É macumba Presta atenção Eu vou postar Depois dessa live Vou postar Uma foto Do copo Vídeo Aí vocês vão ver Se tiver Ficado Dessa forma Tem macumba Na sua vida Qual é o número Manda para mim Gente Por favor Então Vamos lá Vai Você vai Deixar Ó Você vai Deixar Essa sua Vela Tá Manda foto No whatsapp Para mim Você vai Deixar A vela Acabar De queimar Quando Queimar Tudo Pega Esse copo Com água Com esse ovo Joga Em água Corrente Joga Em água Corrente Espera A vela Acabar De queimar Joga O copo Com ovo Em água Corrente Tá ok Pessoal Estão Com alguma Dúvida Então Meu número Não apareceu Para quem digitou Tá O meu número Não apareceu Quem puder Digitar meu número Para mim Eu vou ficar Agradecido Tem que ser Feito Dentro de casa Para toda Energia De casa Pegar No ovo Você vai Bater Pode jogar Na pia No vaso Então Para todos Que deu Ó Tu vai Quebrar o copo O ovo Aqui ó Isso Obrigado Sueli Pelo meu número Meu número É esse Tá pessoal Agora eu estou em live Vocês acabam Que atrapalham A minha live Todos os ovos Que ficaram Diferente do meu Tá Todo ovo Que ficou Todo ovo Que ficou Diferente Desse aqui Tá Ó O meu não tem Teia de aranha O meu não tem nada Ó Tá Entra Em contato Comigo Tá ok Tá Eu não consegui Ver ainda Rosana Porque eu estou Na live Mas eu vou Sair aqui E vou ver Pessoal É Não entendi Essa pergunta Aqui Ficou Com teia de aranha Ficou estranho Não adianta Fazer de novo Tem que entrar Em contato Comigo Para poder ver Que aí eu vou Te falar Se é Ou se não é Ó Tem que ficar assim Ó Vou mostrar Mais uma vez Ó Não tem teia de aranha Não tem nada Ó Tá vendo Pessoal Ó Isso aqui É porque o meu copo Tem efeito Porque o meu copo É todo Isso Obrigado Pem É pelo meu telefone Tá bom Pessoal Então Feito isso Quando você Passou o ovo Pelo corpo Mentalizou Pediu Para toda Energia Ir para o copo Para o ovo E quebrou no copo Toda A macumba Que tiver em você Que o ovo Tiver ficado Normal Foi desfeita Acabou A sua casa Tá limpa Tá bom Pai O meu ovo Ficou estranho Entre em contato comigo Que eu vou ver Se está estranho Ou não Não vou cobrar Nada para mim Poder ver não Tá O final 34 Também funciona Mas o final 34 Eu não atendo mais hoje Só amanhã O final Que mandaram aí no whatsapp Eu atendo hoje ainda Tá bom Então Estamos ok Ó A energia Não estou mais arrepiando A minha energia Já está normal Tá Não estou mais arrepiando Está normal O meu ovo está normal 100% normal Seu ovo está verde Me chama no whatsapp Correndo Tá bom Então é isso aí pessoal Está tudo explicadinho Beijo para vocês Forte abraço Qualquer coisa Me chama no whatsapp Espera a vela queimar Pega o ovo E joga fora Em água corrente Ou pode jogar Para fora da sua porta Ou em água corrente No vaso Na pia No tanque Mas a água Tem que levar Ok Está sem foto Esse whatsapp Está sem foto Tá pessoal É porque Esse whatsapp É o meu whatsapp Pessoal Então Só mostra a foto Para quem eu adiciono Está ok Está ok Deixa eu bloquear um palhaço Aqui pessoal Pronto Então É isso aí pessoal Obrigadão Depois Quem quiser fazer Olha Você pode fazer Várias vezes Se você quiser Pode fazer Toda segunda-feira Pode fazer Toda sexta-feira Pode fazer Todo dia Pode fazer Vários cômodos Faça para o seu filho Peça ao seu filho Para passar Antes de ir para o colégio Antes de ir para o trabalho Sua esposa Seus parentes Me manda a foto Beijo Tchau